Olá, Sociedade Consumo Pop! Estamos de volta, esse é o Daily Vlog do 4 Coisas, o Keeping Up with the Peixotos, onde você fica por dentro das notícias da cultura pop, do mundo do entretenimento e um bate-papo informal, sem roteiro, sem corte. Aqui é jogo aberto, inclusive no sábado. Estamos aqui no sábado atualizando você, colocando aqui notícia, colocando aqui novidades, porque esse canal não para. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, e esse vídeo aqui vira podcast no Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud, corre lá. E lembrando também que o Instagram está esperando você. Dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar, que lá tem mais conteúdo pra você. Deixa um direct pra mim, fala que você estava vendo o vídeo do Coringa. Ô Coringa, vamos falar de Coringa de novo, vamos falar de Batman de novo, porque é o que funciona nesse canal aqui, E aí, Coringa, ontem eu fiz um vídeo muito legal, ontem o Heróis do Divão voltou, eu fiz uma análise psicológica, de bruceio o dia inteiro pra estudar o comportamento e psicologia do Capitão América. Você vai, você já deixa a aba aberta aí, no final vai aparecer o link. Você clica, porque tá muito legal, e foi um fracasso, fracasso, ninguém assistiu. Então, puxa vida, temos 300 mil inscritos aqui. O vídeo não pode ter só 3 mil views, pelo amor de Deus, vai assistir e recomenda pros outros. Compartilha pra mim, por favor, se você quer mais conteúdo trabalhado, estudado. Senão eu vou ficar fazendo vídeo aqui sem corte, cara. Senão vamos colocar só vídeo aqui, pauleira. E eu gosto de fazer essas coisas mais trabalhadas, eu gosto de fazer vídeo pra diferenciar esse canal dos outros, né. Não que eu não seja diferenciado esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui, mas gosto de fazer coisas diferentes, e as coisas diferentes geralmente o YouTube não entrega. Então se o YouTube não entrega, vocês me ajudam. E é isso aí. Mas vamos falar do Joker, do Coringa, do palhaço. Teve cena vazada. Caiu uma cena vazada aqui. Claro que, as coisas vazadas, a gente tem sempre que ter muito cuidado. Porque o cara pode ter digitado, alguém inventou, tá espalhando lá pra poder ganhar clique, ganhar like. A gente se toma como verdade. Então tudo que é cena vazada, tem coisa vazada, você tem que olhar com muita, com muito cuidado. Com muito cuidado. Porque os caras colocam o rótulo ali, Batman, e pronto. Então essa cena vazada aqui que apareceu e a Warner tirou do ar, isso é interessante, isso é um indício, que pra Warner tirar do ar alguma coisa ali, doeu em algum lugar, o que que diz a cena vazada? É uma cena de enterro, uma cena de funeral, um funeral para o prefeito de Gotham. O prefeito de Gotham morreu. Bruce Wayne e o comissário Gordon estão no funeral. De repente, um carro entra, pá, no local do funeral, não sei se é lugar aberto ou lugar fechado. Pá, entra um carro e esse carro está todo pichado com interrogações. E o carro chega, bate em algum lugar, espero que não seja o caixão, senão vai ser aquela cena meio pastelão. E a pessoa que estava dirigindo, que estava no banco, na frente, atravessa o parabrisa, pá, e cai. E ela tem uma bomba amarrada no peito. E é essa a cena. Na verdade, não é a cena, na verdade é quase uma descrição de cenário. E o que que o Batman vai fazer? O que que o Bruce Wayne vai fazer? Dizem que esse Bruce Wayne será diferente do Bruce Wayne que a gente viu anteriormente em filmes de Batman. Enquanto o Bruce Wayne, por exemplo, do Christopher Nolan, do Christian Bale, ele é um Bruce Wayne playboy milionário mesmo, e é o cara mimado, e é um cara que está nem para nada, e é um irresponsável. Esse Bruce Wayne vai ser mais parecido com o Bruce Wayne, acredite se quiser, da série de TV, do Adam West, que é um respeitável homem de negócios de Gotham, e que as pessoas têm como uma referência. Não é a mesma coisa que o Christian Bale fez parecer. O do Ben Affleck não tem muita informação sobre o Bruce Wayne dele, eu não lembro do... Ah, não, teve na festa do Superman, né? É um cara que está lá. Está lá. Ele não é nem um cara muito famosão de... Nem muito coluna social, nem muito página de finanças. Está lá no meio o Bruce Wayne do Ben Affleck. A gente sabe só que ele bebe pra caramba, que ele passa a noite com mulheres aleatórias, e que ele faz crossfit. É a mesma coisa que a gente sabe. Mas voltando, o Bruce Wayne do Robert Pattinson, então, vai ser um cara respeitável. Então, o que o Bruce Wayne vai fazer? Vai ajudar a evacuar o local? Vai desarmar a bomba? Porque também vai ser um Batman inteligente. Esse não vai ser um Batman porrador, não. Esse vai ser um Batman crânio. Então, como é que vai ser? A própria escolha do Paul Dano como charada indica isso, que a gente vai ter um Batman mais cerebral, um Batman mais atentivo, e um Batman interessado em desvendar enigmas, em desvendar crimes. E interessante essa informação aí. Também temos notícia aqui sobre Coringa, que veio do Pete Hernandez, que é um cara que costuma acertar. Costuma dar pista boa. Então, o Pete Hernandez, você pode confiar nele. O Pete Hernandez, ele fala o seguinte, que de acordo com uma fonte, Matt Reeves está planejando apresentar o Coringa na trilogia Batman. Uma coisa que a gente já pode esperar, porque não usar o Coringa é algo impensável. Batman tem que ter Coringa. Batman e Coringa é bochecho Claudinho. Ele planeja que o Coringa apareça no segundo e no terceiro filme, como um dos múltiplos vilões desse filme. Isso é outra característica também desses filmes do Matt Reeves. A gente vai ter muito vilão ao mesmo tempo. E o Coringa será referenciado no filme de 2021. Porém, a escolha do ator ainda não começou. Todo mundo tem seu preferido. Eu fiz aqui vídeo sobre quem seria esse Coringa. Muita gente fala do William Defoe. Tem o boato do Jolly Depp. Não acho que nenhum dos dois vai ser. Não tem ainda o ator do Coringa, mas ele pode aparecer já nesse filme como uma referência. Aqui, algumas pistas dizendo que o Coringa vai estar no Arkham e que o Batman já está no segundo ano de atuação como Batman. O Batman do Matt Reeves, do Robert Pattinson, já está no seu segundo ano. Então é o Batman ano 2. E o Batman ano 2 já prendeu o Coringa. Ele já encontrou o Coringa e o Coringa está no Arkham. E me vem à cabeça um relacionamento que o Batman pode ter com o Coringa muito interessante, porque o Batman mais inteligente pede um Coringa mais inteligente. E a gente teve vários tipos de Coringa. A gente teve o Coringa bufão, a gente teve o Coringa mafioso, a gente teve o Coringa psicopata, a gente teve o Coringa psicótico, e a gente ainda não teve um Coringa gênio do crime. A gente teve o Coringa caótico, um Coringa que apostava no acaso, apostava no caos. A gente não teve um Coringa hiper, mega inteligente. Eu imagino um Coringa Hannibal Lecter, um Coringa que tem o controle da situação e seja insano ao mesmo tempo. Imagina essa cena do Batman ir até o Arkham para pedir ajuda do Coringa para desvendar um enigma do charada, porque ele precisa pensar com a mente de um psicopata. Que não que ele não seja, né? Mas pensar com a mente do vilão, melhor dizendo. E seria uma cena muito legal. Seria uma cena muito legal. Eu acho que está apontando aí que o novo Coringa vai ter esse perfil. Então ele pode aparecer, ele pode ser só referenciado, ele pode aparecer como uma sombra, ele pode aparecer como uma carta de baralho, como o Christopher Nolan fez, algo nesse sentido. Uma referência não física. Ou podemos ver o Coringa já, um ator fazendo, se der tempo de... Eles voltaram agora a filmar. O The Batman teve autorização lá em Londres para continuar filmando. Então a turma voltou, Robert Pattinson vai ter que voltar a fazer os corres dele, vai ter que parar de comer macarrão nojento de micro-ondas para poder fazer o filme. E nós temos aí, então, essa aberta, essa possibilidade. Temos uma cena com o charada, tiramos uma foto vazada de uma das vítimas do charada. Então, também existem rumores de que o pinguim vai ser só uma aparição também pequena, que o grande vilão do filme é o charada. E essa possibilidade aí de uma referência de o Coringa ser citado no primeiro filme e aparecer mesmo como vilão no segundo e no terceiro. Você pode perguntar, Joaquin Phoenix vai trazer Joaquin Phoenix? É uma possibilidade? Não. Assim como esse Batman é um filme solo, é uma aventura solo, é uma trilogia própria, fora da DCU, apesar de ele ter nascido da ideia de um filme do Batman, do Ben Affleck, ele é outra coisa, outro universo. Isso aí, Matt Reeves já falou, todo mundo já falou. A história do Jim Lee não é real. Foi tirado de contexto. Foi mal interpretado o que ele falou. E o Todd Phillips, agora, diretor de Coringa, diz que o seu Coringa não estará em The Batman. o Coringa Joaquin Phoenix não encontra o Batman do Robert Pattinson. Não estão no mesmo universo, não fazem parte da mesma história. Mas e o multiverso? O multiverso é o que eu falei aqui. Até o Batman do Dedé Santana, o Batman do Super Amigos e o Batman do Lego podem se encontrar no multiverso. Todos contra o Coringa do Rogério Cardoso. Aí vale tudo. O multiverso vale tudo. Mas não está planejado, nem eles querem esse encontro e esse encontro não vai acontecer tão cedo. Eu acho que não tem necessidade desse desespero. Novo Coringa para acompanhar o novo Batman. Nem a continuação do Batman do Todd Phillips está planejada. Eu acho que eu estou esperando o filme esfriar para introduzir o novo Coringa. E o Gerard Leto também não vai, porque o Gerard Leto já entregou a toalha. O Gerard Leto já jogou a toalha. Não vão colocar o Gerard Leto em volta. Acho que nem com Wirecut eu acho que eles conseguem recuperar aquele Coringa. Mas essa é a notícia que eu queria passar para vocês hoje. Sempre com desconfiando, confiar desconfiando. Mas é o que a gente tem para hoje aqui de notícias sobre o The Batman. Não vão começar a aparecer mais notícias porque voltaram a filmar. Obrigado por assistir e até mais. Tchau. 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 Tchau.